Opa! Hoje é dia de piquenique! Eu adoro piquenique, porque a gente come muitas coisas gostosas! Eu vou fazer um piquenique aqui! Aqui é o lugar ideal, vou fazer um piquenique! Hum! Deixa eu logo me sentar aqui, antes que chegue alguém, pegue meu lugar, né? Vou logo me sentar, vou estender a minha toalhinha de piquenique. E ela é toda rosa! Olha essa coisa mais linda, essa toalhinha de piquenique! Agora falta o quê? Piquenique tem que ter o quê? Comida! E muitas comidinhas gostosas! Minha mãe preparou tudo pra mim! Deixa eu ver o que tá faltando, deixa eu ver o que eu trouxe pro meu piquenique! Ah! Cadê as minhas coisas? Aqui só tem copo, talheres, pratinhos! E cadê a comida desse piquenique? E agora? Quem vai poder me ajudar? Ah! Ah! Eu já sei! Eu vou ligar pro Cadu, ele sempre me ajuda, né? Então eu vou ligar pra ele pra ver o que ele pode fazer pra mim! Oh, coisa boa! Essa sombra é água fresca! Só pode chegar, Dani, de novo! Oi, Cadu! Oi, Dani! Qual o seu problema? Cadu, eu tava aqui, né? Fazendo um piquenique, né? Só que alguma coisa errada aconteceu! O que é, Dani? Eu não trouxe nada de comida! Você acredita? Ah, eu não desculpe as suas comidas! É! E eu tô com muita fome, Cadu! Eu já sei qual superar! Vou ir agora aí! Ê! Pois tá bom, então! Vou esperar você, tá certo? Pra me desligo, repito! Pra me desligo, senhora! Gente, quem se dá? Será que é o Supermérico aí, Ricardo? Não! É o Supermérico, não! Será que é o Flash? Sim! Oxe, Maria! Esse é o Supermérico perfeito! Agora vou fazer o meu melhor! Tinha felicidade! O que é, Dani? O que aconteceu? Flash! Você chegou! Flash, olha só o que aconteceu! Eu vim fazer um piquenique, Mas eu esqueci de todas as minhas comidas! Não se preocupe, senhorita! Esse é o trabalho mais superflex! Eu esqueci de lhe perguntar! Eu sou rápido, mas sou atrapalhado! O que você precisa? Eu preciso de bolinhos! Um banho bem gostoso! Agora eu vou buscar! Tchau! Os bolinhos estão deliciosos! Eu vou rolar pra Deus! Tchau, Dani! Tchau, seus bolinhos! Epa! Bolinhos! Eu adoro! Tá aqui! Bolinhos deliciosos! Ah! Mas ainda tá faltando alguma coisa! Algumas? É! Tá faltando frutas! Porque todo piquenique tem que ter frutas, né, Superflash? Ok! Temos que ela agora! Eu vou levar essas frutinhas deliciosas para Dani! Oi, Dani! Eu deixo uma porção de frutas para você, junto com o sexto! Oba! São as minhas preferidas! Obrigada! Pera! Maçã! Uva! Laranja! Limão! Melancia! Mas, Flash, ainda está faltando alguma coisa! Algumas ainda? É! Sabe o que que tá faltando? O quê? Sucos! Todo piquenique tem que ter suco, né? Senão a gente vai ficar engasgado, entalado! Porque eu vou ficar muito saudável mesmo, né? É! Então pega lá pra mim, vai! Tá! Flash, flight! Sucos! Sucos! Eba! Você trouxe muitos sucos! Leite! Fanta! Suco! Limonada! Morango! Hum! Tá ficando tudo muito gostoso! Eu quero até comer! Calma, Flash! Você já é o meu convidado! Mas ainda falta alguma coisa! Eu não acredito! Eu também já estou morto de fome! O que que ainda falta? Faltam salgadas e biscoitos! Tá bom, mas é só dessa vez! Porque eu tô morto de fome! Ei, Flash, você está sendo muito rápido mesmo! Vamos ver o que você trouxe? Pão! Que é muito saudável! Croação! Croação que também é saudável! E outro pão! De bolinha! E biscoitos de chocolate que são uma delícia! Vou até pegar um pra mim! E o outro pra mim! Ei, Flash! A nossa mesa está ficando linda! Nosso piquenique! Mas... Oh, oh! Esse mais aí... Diz que vem mais coisas por aí, né? Seu Lita, Dani! Ainda vem mais alguma coisa, sim! Falta o mais gostoso! O principal! A nossa sobremesa! Oi! Você falou sobremesa? Você falou a minha língua, viu? Vou lá buscar agora! Que delícia! Você trouxe picolé! Esse é de napolitano, esse é de chocolate e esse é de melancia! Agora você aceita fazer piquenique comigo, Flash? Aceito! Eu estou morta de fome! Essa minha fome deu muita fome! Opa! Então vamos comer! Vamos! Ok! É esse aqui! Ah, eu vou lá no que tal pegar minha bonequinha Sarinha, que ela deixei ela sozinha, quando eu fui merendar! Amor deus! Cadê minha bonequinha? Onde será que eu deixei ela? Hum... Tá aí você, Sarinha! Vou agora pegar você! O quê? Mas o que é isso? Um gorila gigante! Meu deus! E agora ele vai pegar minha boneca? Sai, seu gorila! Sai! Show! Sai daí! Ai, meu deus! Agora ele vai pegar minha bonequinha! Sai! Ai, meu deus! Ele está jogando as coisas em mim! Ai! Ele está jogando as coisas em mim agora! Ai! E agora? Eu vou te matar, não! Ai, não! Ai! Ai! O que é que é exercício? Eu vou te matar! Um, dois, um, três, um, quatro, um, cinco! Um, dois, três, quatro, cinco! Um, dois, três, quatro, cinco! Um, dois, três, quatro, cinco! E o que é que eu vou me fazer com a minha academia? Alô, Dano! Alô, Cadu! Cadu! Cadu, me ajuda! Sai, seu gorila! Cadu! Eu preciso da sua ajuda! Ai! Eu preciso da sua ajuda! É! É, porque eu deixei minha boneca e ela me grau, né? Aí, apareceu um monstro gigante! Um gorila! Isso foi um gorila! Ai! É um gorila mesmo! Um gorila gigante! Ele tá jogando um monte de bola antes de mim! E ele pegou a minha bonequinha! Eu preciso conseguir me ajudar! Tá bom! Você lembra que eu já vim da última vez? E fui aí bem rápido com o Flash? Tá bom! Bem forte, tá? Eu escolhi os pés mais fortes do que o Hulk! Tá certo! Tá bom! Tá bom! Mas eu tô esperando você bem logo! Ele tá me atacando! Tá! Tá certo! Tchau! Ai! Ai, meu Deus! Tchau, vai, viu! Tchau! Vai! Vai! Calma, desliga, eu repito! Calma, desliga, eu repito! Tchau! Se ele tá jogando bolinhas de neve nela, tem que obter defesa e ataque! Se é que é o Hulk ganha de casa? Não! Se é que é o Hulk ganha de casa? Não! Se é que é o Hulk ganha de casa? Sim! Oxe, Maria! Esse pé é perfeito pra essa missão! Rapidão ninja! Agora eu sou a família ligada! Ai, meu Deus do céu! Tomara que ele chegue logo! Que esse Hulk não vai jogar depois de mim! Bora louca, não chega! Por favor, me ajuda! Cadu, você chegou! Ai, Cadu, olha isso! Tem um monstro gigante ali, o Bolila! Ele não pode jogar as coisas em mim, ele pegou minha boneca, Cadu, tem que salvar minha bonequinha! Olha aqui! Vai lá, Cadu! Estou vendo minha bonequinha dele, vai! Oh, oh, Dani, eu não vou não, ele é muito grande! Mas e agora, Cadu, quem é que vai? Eu tenho um plano pra gente derrotar esse monstro! E qual é o plano, Cadu? Eu vou usar as minhas superpoderosas luvas! Ei! Pois usa essas superpoderosas luvas e se defende! Porque ele vai atacar pra você também, Cadu! Isso! Vai! Joga o poder nele, Cadu! Isso! Vai! Joga o poder nele, se defende! Não! Ei! Você conseguiu! Cadu, você conseguiu derrotar ele! Agora eu vou pegar minha bonequinha! Ei! Isso! Ah, minha princesinha! Ai, ainda bem, Ricardo, conseguiu chamar você! Tchau, Dani! Vamos precisar de mim? É só me chamar! Não, número 1, sobre 9, mil! Tá bom, Cadu! Eu vou ligar pra você assim, com o jeito, tá? Tchau! Tchau, Dani! Tchau!